Daqui a pouco tem mais música, gente, que agora o Emoba, ela tá com um estoque crítico, tá? E você aí que tá acompanhando, pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Quem vai explicar tudo pra gente é Priscila Pires, que está lá na unidade do Emoba, tá? Cadê ela, Priscila? Esse assunto é muito sério, né? Porque quando a gente fala de salvar vidas, a gente tem que ter um pouquinho mais de compaixão. Boa tarde, Priscila! Oi, Alex, muito boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando o Universo. Exatamente, viu, Alex? Olha como a sala, né, aqui de doação de sangue tá vazia. Só tem dona Val ali, né, que já tá se preparando para fazer a doação. E nesse período de inverno é quando realmente ainda cai bastante o número de doadores. Por isso é importante, né? Você aí de casa pode vir doar sangue, mas quem vai explicar melhor pra gente como funciona, e como é que tá o estoque aqui do Emoba, é Tassila Castro, assistente aqui. Oi, Tassi, muito boa tarde, seja bem-vinda. Fala aí um pouquinho pra gente, né? A situação tá bem crítica, né? Muito boa tarde a todos. Com certeza, a Fundação Emoba vem enfrentando um estoque crítico pra todos os RHs, pra todos os tipos sanguíneos, sobretudo as pessoas que têm um fator RH negativo. A negativo, B negativo, O negativo. Sabemos que esse período de junho é um período propício para as infecções respiratórias, é um período também chuvoso. Além disso, estamos tendo a ampliação da rede de saúde, inauguração de hospitais, ampliação de leitos, o que pra usuário, pra os nossos pacientes da rede é muito importante. Porém, a nossa demanda, ela cresce de forma significativa. Então, precisamos da colaboração, precisamos de você aí de casa, pra vir preencher essas cadeiras e ajudar a salvar vidas. E lembrando que uma bolsa de sangue, a gente consegue salvar quatro vidas ou mais. Quem é que pode doar? Bom, para fazer uma doação, é necessário estar alimentado, portando o documento oficial, com foto, se sentindo bem de saúde, tem entre 16 e 69 anos de idade. Obrigada, viu, Tassi? Dona Val tá aqui doando sangue. E é a primeira vez não, né? Segunda. Segunda vez. E o que foi que impulsionou pra senhora vir fazer essa doação? Eu sempre queria, né? E como o Corre Corre nunca deu, aí no mês passado, em abril, eu vim agora, eu vou doar até quando der. Importante, viu? Você de casa, faça que nem Dona Val. A gente também tem aqui, né, mais dois doadores que estão aqui. Eles estão sentados aqui um pouquinho pra conversar com a gente também. Se a gente faz parte de uma rede de academia que está fazendo uma ação importante, né? Pode levantar um pouquinho pra falar com a gente? Sim. A gente faz parte da academia e a academia fez essa campanha de doação de sangue, né? Que eu acho muito importante pra salvar vidas, né? Principalmente vida de crianças que têm câncer, né? A gente tem o exemplo aqui do Marta Gão Gesteira. E a rede da academia Lion incentivou, né, essa ação solidária, né? Obrigada, viu, Ulisses, pela participação. Pois é, o recado do Tarsila já deu falando sobre você de casa. Que tiver, né, entre as idades que ela falou, de 16 até 69 anos, estiver saudável, pode vir aqui na sede do Imóvel pra fazer sua doação de sangue. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. É isso aí, Priscila. E olha, ainda falando sobre doação, tá? Um grupo de motociclistas, o Fora de Série, eles vão se reunir às 8 da manhã desse sábado para uma motossiata em direção ao Emoba pra contribuir com as doações, tá? Então, se você é motociclista, fica aí a dica. A concentração é às 8 da manhã desse sábado, no posto escola, lá no Chiep, por uma causa, né, mais do que justa, mais do que legitimada pra ajudar, né, as pessoas que mais precisam. E agora, e vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto